Bom dia, meus amigos. Se dependesse do ministro atual, Carlos Lupe, o INSS seria hoje um órgão exemplar, um órgão com mudanças onde os brasileiros almejam, buscam há muitos anos. Desde quando o Carlos Lupe entrou, que ele manifesta o seu desejo de criar projetos, de colocar esses projetos em práticas, mas também ele diz que ele apenas sonha, mas é preciso o apoio do governo federal e de outros órgãos como Câmara, Senado e o próprio INSS como um todo, certo? Porque não é só o ministro que cuida o INSS, existem outras pessoas responsáveis por fazer parte desse órgão e andar junto para que tudo dê certo. Se um andar para um lado e o outro andar para o outro, o INSS continua apenas do jeito que está, né? Olha só, ministro da Previdência discute na próxima semana a revisão da regra de pensão por morte que foi diminuída, né? Aí quando aconteceu a reforma da Previdência. A gente sabe que mudou muita coisa com essa reforma. E um ponto que Lupe quer aí voltar, né? Como antigamente, é pago o valor integral da pensão por morte e para os dependentes, certo? Que hoje tem pessoas que ficam apenas com 60% desse valor. O resto é dos dependentes, certo? Então, a intenção dele é voltar a ser pago de forma integral esse valor. Outra mudança também que ele prevê é a revisão também da aposentadoria por invalidez, que também teve mudanças referentes aos valores pagos, né? Outra intenção também de Lupe é criar projetos que visem acabar com a fila do INSS e se buscando meios, né? Para que isso possa acontecer. Outro querer também de Carlos Lupe é criar um cartão, né? Que está, segundo ele, já em andamento, essa previsão, né? É um cartão previdenciário, um cartão do beneficiário, onde unifica todos os direitos sociais da pessoa idosa, do aposentado e pensionista, né? Então, isso é importante e isso deve se levar em consideração, né? A mudança prevista aí pelo governo em ações sociais, certo? Mas tudo isso tem que sair da fala, tem que sair do papel, tem que entrar em prática, porque senão fica apenas em sonhos, previsões, né? E reuniões, discussões e etc. Mas é preciso que a gente busque essas informações, traga essas informações para que a gente possa entender que algumas pessoas querem de fato a mudança do nosso país, a mudança de alguns órgãos, mas outras pessoas fingem querer e apenas nada fazem. E tudo vai continuando do mesmo jeito ou com algumas mudanças muito pequenas, apenas para acalentar os brasileiros. Um grande abraço e até lá!